O que é que ele me conhece? Gogoico de cama Oi Tostainha Lembra do Piaba Trabalho com vocês aí em Ourilândia do Norte E aí, pode mandar um alô pra ele aí E aí, tá de boa Maurício Tamo aí junto aí Nós vamos voltar de novo A Ourilândia do Norte E aí Maurício A curiosidade desse menino aqui O Valde Filho era prefeito E E aí a gente Trabalhava com filmagem aqui e tal Naquele tempo, nos anos 80 E ele meninozinho E aí a gente olhando as filmagens antigas E ele já era desse tamanho aí 8 anos de idade Falei da barragem Grande amigo, trabalhador Menino, viu Parceiro da confiança nossa aqui